Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a gente está trazendo agora a costura daquele short envelope que a gente já modelou. Importante lembrar que esse novo quadro são só roupas bem facinhas com tudo que vocês podem aprender aqui dentro da minha mãe costura. Hoje nós vamos costurar esse short, é muito simples, igual eu expliquei na modelagem, vocês podem fazê-lo como calça. O jeito que costurar aqui o short é o jeito que vai costurar com calça, então você fala assim, com calça diferente, não, é igual. Ah, mas como é que seria igual? Igual, é só olhar que você consegue reproduzir. Só que antes de tudo, eu sempre vou pedir para vocês, chegou agora, não conhece o canal, inscreve-se, porque o canal é o melhor canal de modelagem e costura, sempre tem novidade aqui. A gente é os loucos da novidade, sempre trazendo uma coisa diferente. Por trazer uma coisa diferente, a gente pede para você sempre dar o seu gostei para mostrar para o YouTube que esse canal realmente é um canal maravilhoso e merece ser compartilhado dentro do YouTube. Mas não espera só o YouTube fazer o serviço dele não, pega o link desse vídeo, distribui nas suas redes sociais, lá no seu WhatsApp, lá no seu Telegram, avisa o povo que tem um vídeo bacana, bem simplesinho. E melhor ainda, gente, avisa para o povo que esse canal é tão maravilhoso que ele tem um clube de assinantes que eles têm muitos benefícios. Esse vídeo que vocês estão assistindo é um vídeo público, mas tem vídeos privados que é dentro desse clube de assinatura que tem muitos benefícios. O benefício, vocês viram aí no começo do vídeo, estava ali bem explicadinho, qualquer coisa é só voltar, ler com carinho que vocês vão entender. Outra coisa, vocês vão fazer comigo aqui com tecido da Emporio, esse Crepe Salinas é de lá, então se você precisou de tecido, é só falar com o povo da Emporio. Tanto no site, tanto no Instagram, tanto no WhatsApp, porque eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em conversar com você. Então a gente vai mudar de câmera agora, porque a gente vai cortar. A disposição do corte, eu coloquei assim, não tem como colocar certinho um do lado do outro. A parte aqui da faixa, eu coloquei assim, porque eu estou perdendo um pouquinho só aqui. Se a faixa sair muito fora, eu teria que colocar ela deitada. Aí o quanto que eu vou gastar de tecido dobraria ou triplicaria por causa somente da faixa. Se a faixa ficar aqui, perca esse pouquinho aqui, mas faça a faixa deitada. Senão você vai ter que fazer ela aqui em pé. Por exemplo, a minha faixa aqui tem mais ou menos uns 70 centímetros. Se eu fosse fazer ela em pé, eu tenho que gastar um em 40, né? Porque a gente tem que lembrar que está na dobra, olha lá, na dobra do tecido. Então isso quer dizer que dobra o valor da faixa, o que dobra o tamanho também aqui do tecido. Então, do jeito que está aqui, nós estamos gastando 85 centímetros de Crepe Salinas. A estampa é maravilhosa. Estava esperando esse momento para usar esse short. Tudo aqui com o centímetro, até aqui com o centímetro, tá? Ele tem que ser sempre com a margenzinha de bainha bem fininha. Vamos cortar isso tudo e depois a gente vai para a máquina para a gente juntar, para vocês verem como é que é fácil. Então vamos lá, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente não pode esquecer, a gente vai cortar mais uma vez, para fazer as faixas. E aí, prontinho. Como é duas faixas, eu venho aqui e vou dar um pique por causa do meio da frente e do meio das costas para ajudar a gente na hora de colocar a faixinha lá, tá? E aí, ajeito aqui e dou os piques. Antes da gente ir lá cortar, né? Eu dei os piques aqui, vou deixar quieto. Agora a gente vai arrumar ele aqui para na hora de costurar. Aqui a gente sabe que é a frente. Como o meu tecido sempre fica parecendo para vocês, a gente tem que arrumar ele direito com direito. E a gente vai costurar o gancho. Só não costura a lateral. Eu ajeitei aqui para costurar aqui. E vou ajeitar aqui. Então, prontinho. Já arrumei. E mais as faixas aqui. A gente vai agora para a reta para a gente começar a costurar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar. Depois que costurar aqui, a gente vai lá para o overlock para a gente colocar a peça inteira. Então, venho aqui. Bonitinho. Lembrando que quando a gente tem muita cor dentro da roupa, a gente pode escolher qualquer uma. Caso a gente não tenha a principal, que é a do fundo, tá? Esse meu fundo é rosa. Vocês podem usar rosa, branco e creme para ele. Agora, se você não tiver nenhum desses, vocês podem usar verde, pode usar preto. Porque tem dentro da estampa. Então, prontinho. Agora, vamos costurar lá na overlock. Então, vou passar aqui no gancho. Vou passar em volta dele todo também. É claro, só não vou passar na cintura, porque vai ter faixa. Mas o resto aqui, ó. Vou passar nele todo. Então, pronto. Agora, o outro. Porque a gente não vai voltar aqui mais. Aí, a gente já passa aqui tudo para ficar livre. Então, prontinho. Agora, a gente vai para outra máquina aqui para começar a montar e finalizar. Então, vamos lá. Aqui em cima, a gente vai pegar aqui. Não era nem para passar na cintura, não. Mas foi automático. Aí, eu falei, agora vamos terminar. Junto entre perna com entre perna aqui. Porque a única parte que vai estar costurada aí no gancho são as entre pernas. As laterais, não, tá? Aí, vem aqui junto. E a gente vai costurar. E eu vou limpar aqui. Depois que eu fiz isso. A gente vai fazer a bainha de todo mundo aqui. Tanto da lateral quanto da barra, tá? Se você chegou agora nesse vídeo, não esquece de dar aquele like. Se você é a primeira vez no seu canal, não esquece de dar aquela inscrição. Outra coisa. Se você hoje fazer a assinatura, no mês de fevereiro, a gente está sorteando para os membros um balancinho. Então, se você se tornar membro, você vai fazer parte desse sorteio fora, né? Todos os benefícios que a gente tem, que está no começo do vídeo. Se você chegou no meio do vídeo, vai lá e volta lá no comecinho. Dá aquela leiturinha maravilhosa nos benefícios, que eu tenho certeza que você vai amar. Se você está amando tudo que está aberto, você imagina fechado como é que você vai ficar enlouquecido. Então, aqui ó, só deu uma emboladinha aqui, mas isso aqui a gente só limpa mesmo e a gente vai fazer a bainha. Se você quiser uma bainha melhorzinha, de lenço, você deixa um pouquinho mais. Eu só vou deixar um centímetro porque é só a dobra do overlock aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou costurar esse um centímetro aqui de dobrinha do overlock bem fininho. Aí eu venho, deixa eu ver se eu estou fazendo certo, né? Não, neste caso eu fiz a lateral, mas tudo bem. A gente faz a lateral aqui e depois acha a parte de baixo do gancho aqui, que só não posso fazer a parte da cintura. Então, conferir, isto. Vou fazer o contrário porque aí eu venho com todo mundo, fica mais fácil. Isto aqui, ó. Aí. Estou trabalhando só as laterais. Se vocês quiserem fazer aos poucos para não confundir, faça a lateral e depois faça as entrepernas. E aqui eu venho nas entrepernas e costuro também. Tudo fininho. E aqui eu venho nas entrepernas e costuro também. Então, vamos só moldear. Vamos lá. Fiz de um lado Agora Lateralzinha do outro Tô começando com a cintura aqui em cima Que aí eu venho Na parte de baixo Eu já trabalho com a barra Na última pedacinha aqui da lateral A gente vai colocar a faixa Então o short em si, olha Ele já tá pronto Só tem que colocar a faixa nele Eu vou fazer a faixa hoje por fora primeiro Pra depois a gente colocá-la aqui Então a gente tá com ela aqui Vocês lembram que a gente deu o pique? Agora a gente vai precisar Deixa eu pegar ela de volta aqui Uma soltou Isso Aqui nós estamos fazendo a faixa da frente A gente sabe onde que tá a cintura Que é a cintura normal Mais o tanto que eu tinha colocado Pra depois colocar o tanto da faixa Então o que que eu faço? Um dedinho aqui Eu venho E dou um pique Porque eu vou costurar essa parte em cima Inteira toda Até aqui Vou deixar só esse espaço aqui Pra colocar lá na cintura Então essa aqui é a frente Depois eu vou fazer isso Com a mesma coisa Com as costas Venho com as costas aqui Mesma coisa A gente não colocou A mais aqui Vocês lembram que a gente vai fazer o que? Ele vem até aqui Daqui pra lá é a faixa O restante Deixa eu ajeitar aqui Um dedinho Pra eu saber o meu limite Porque aí fica bem mais fácil Aí eu tiro aqui É claro que essa ponta aqui A gente pode tá limpando ela aqui Tira aqui um pouquinho dela Aí coloca aqui Um de frente pro outro Um meio aqui certinho Aí a gente vai começar assim O pique que eu fiz Acho ele Eu vou começar pelo pique Dar a volta aqui Dar a volta inteira E parar no outro pique lá E só deixar o buraco Pra colocar na cintura Eu vou fazer com a frente E com as costas Agora eu vou pegar aqui Tirar essa faixa E fazer a mesma coisa Ó O pique tá aqui O outro pique tá aqui Aí você pensa assim Mas se são faixas praticamente iguais Eu preciso saber quem que é frente Quem que é costas Teoricamente não Mas eu gosto de separar Porque qualquer problema Você já viu né Aí eu venho aqui E vou achar onde que eu dei o pique Porque só que aqui na frente Só dei pique Nenhuma faixa Ó Só dei pique aqui Então eu acho o pique aqui Coloco ele pra cima Pra ficar mais fácil a visualização Então ó Tem o pique aqui Eu ajeito E a gente começa a costurar A parte dele aqui Pra fazer Aí a mesma coisa aqui ó Tiro O cabelinho da urela E aí É agora que a gente vai prestar atenção Aonde que tá A parte do meu pique Que eu dei aqui Senão a gente passa Ah Achei ele aqui Senão a gente Passa e não vê Depois a gente vai virar Aí agora eu vou pegar Essa parte aqui E a mesma coisa Achar onde que tá o pique Achei Achei ele aqui Achei ele aqui Achei ele aqui Então, aqui Eu vou virar Olha, primeiro a gente tira aqui os bicos Eu já ia virar no automático, gente Tira os bicos daqui Os pontinhos aqui E a pontinha aqui Pra não atrapalhar na hora da gente fazer o quadradinho ali no final Aí eu vou virar esse aqui Eu puxo Um pontinho E faço a mesma coisa pro outro lado Então aqui, olha Prontinho Agora eu vou colocar na parte do short Esse aqui que eu estou mexendo É a frente Então vamos achar a frente aqui A minha frente está aqui Tem dúvida de quem é a frente? Porque ele está assim Você vê, coloca gancho com gancho aqui O menor gancho Vocês estão vendo a costura? O menor gancho é a frente Então eu sei que é a frente aqui Eu vou começar fazendo ele pelas costas Aí eu venho E coloco Ele aqui E ajeito aqui Depois eu venho Por esse lado Aqui Agora a gente vai virar E vai fazer com as costas também Virei aqui Estou fazendo no avesso, tá? Para a gente finalizar pelo direito Aí venho aqui, ó Coloco no meio Porque eu dei o pique Aí pronto Agora a gente vai costurar Vou fazer uma faixa de cada vez Porque aí a gente finaliza tudo Certinho, ó Vou prender Vou fazer só o outro Aqui Por causa dos alfinetes Mas na hora de finalizar A gente vai finalizar um de cada vez, tá? Aí eu já fico livre Pelo menos De dar os alfinetados deles Aqui Aí prontinho Aí o que nós vamos fazer, ó Eu vou vir aqui O normal seria passar, né? Aí vocês já sabem Que eu não passo Mas eu pelo menos Eu tenho que segurar Essa parte aqui certinha Porque é ela que vai Me ajudar Na dobra lá embaixo, ó Então estou fazendo isso aqui Na parte de cima Deixa eu até mudar de câmera Que aí fica mais fácil Visualizar Então, ó Venho aqui É bom passar Faixa Porque é mais fácil Passar ela Aí eu faço isso aqui Porque senão ele fica Meio bem sudinho Aí a gente perde A noção De quanto de margem A gente vai dobrar ali, ó Mesmo sabendo Que tem que dobrar Um centímetro Aí, desse jeito Que está aqui, olha Coloco ele aqui pra dentro E venho dobrando Bonitinho aqui O tanto que está costurado E em cima Da costura aqui Então, eu venho, ó E dobro ele aqui Se você tem problema Com alfinete E acha que não dá certo Alinhava, tá? Então, olha Alfinetei todos os dois aqui O que nós vamos fazer? Eu vou vir Bater uma costura Por isso que está de frente Que é mais fácil Fica melhor o acabamento E vou dar a volta inteira No laço Pra gente não deixar ele Bem sudo assim, não Pra sentar Vou fazendo os dois Depois que eu fiz Acabou o short E a gente vai colocar No manequim Pra vocês verem Como é que é a amarração Porque aí tem gente Que tem dificuldade De entender como é que é a amarra A gente vai amarrar Então, vamos lá Eu venho aqui Lembrando que às vezes O buraco Ele está um pouquinho longe Aí a gente ajeita aqui Começa pelo buraquinho aqui Na beiradinha Então, acerta aqui E vem costurando tudo Com muito carinho Pra gente finalizar Esse short Muito obrigado Então, vamos lá E vou logo A gente vai fazer o papo eu já tiro os alfinetes que estavam segurando aqui e vou finalizar essa faixa o que eu estou fazendo nessa aqui é o que a gente faz na outra mas se puderem passar, gente, deixa passadinho que é menos problemático que é menos problemático então primeiro ele fica assim, olha aí nós vamos fazer com o outro também quando terminar aqui eu vou mostrar a vocês como é que ficou lá na mesa para vocês terem noção de como ele é bonito demais e a gente vai aprender a amarrar ele e aí 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 e finalmente chegamos no fim da faixa aqui agora a gente vai para a mesa para a gente poder ver como é que ele vai ficar então olha como é que ele está aqui e aqui a entreperna dele e ele aqui tem dificuldade de saber quem que é frente e costas coloca uma etiqueta aqui para você saber que aí fica mais fácil como eu não tenho etiqueta eu vou colocar um alfinete aqui porque a gente vai colocar no manequim para vocês verem como é que a gente amarra ele primeiro tá então na hora do manequim a gente vai ver a amarração porque é muito importante isso então está aqui o manequim para ajudar a gente a primeira coisa que a gente faz é a frente a gente amarra ela aqui bem bonitinho amarrou você segurou ela você vem com a parte toda que está sobrando aqui e vai dar a volta aqui e vai ajeitar espera que só vou passar na frente aqui para ajeitar ela no no manequim e aí a gente tem a amarração dele aqui aí eu já tenho o meu short envelope vou virar ele de lado aqui para vocês verem tá vendo ele ajeitando aqui vou virar mais aí ó ele fica aqui no lugarzinho dele o shortinho bonitinho vou tirar o meu braço ó se você quiser mais igual eu falei você pode colocar bem mais que você quiser aí você fala eu tenho medo de aparecer a polpa da bunda alguma coisa igual eu falei vocês podem colocar bem mais que vocês precisam aqui atrás aí deixa eu virar ela ela fica desse jeitinho aqui ó com essa parte aqui você pode esconder mas aí fica um um bololô mesmo eu prefiro fazer isso aqui ó aí deixo ele aqui e a gente tem aqui ó o shortzinho no manequim tá ó desse jeitinho aqui deixa eu virar aqui de novo e aqui tá o nosso short envelope e agora eu vou desamarrar de novo pra vocês entenderem tá pra ficar bem claro ó a gente começa sempre amarrando a frente sempre amarrando a frente deixa eu virar ele aqui pra vocês verem tá vendo ó amarrei a frente agora que ficou mais claro tá amarrado ele vai ficar solto de qualquer maneira porque eu só amarrei a frente e eu passo pelas pernas porque é o único lugar que tem que passar aí depois disso ó ajeito ele e eu vou amarrar ele na frente pra ele virar o meu shortzinho aqui e ajeito igual eu falei com vocês se vocês acharem que tá pouco você vem aqui e aumenta mais pra fazer ele mais larguinho se você quiser tá bom aí foi essa explicação aqui eu espero vocês nos nossos próximos vídeos lembrando tá que eu não falei no vídeo da costura eu vou falar agora não falei da modelagem vou falar da costura além desses vídeos aqui que são extra 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 temos vídeos na segunda de manhã e à noite temos os membros terça e quinta terça e quinta-feira que terça é a modelagem quarta é a costura quinta a gente tem uma modelagem aberta sexta a costura dessa modelagem aberta então a gente tem muita programação a semana inteira no canal não deixa de desperceber vem sempre aqui no youtube dá uma olhadinha coloca lembrete em todas as lives porque você vai amar as nossas explicações aqui principalmente as coisas simples que a gente tem aqui lembrando pessoa que é muito cochuda é bom fazer bem maior tá por causa que a coxa pode deixar isso aqui bem abertinho e talvez a pessoa não goste mas é isso aí fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo